Música É, não há dia pra perguntar Não vou com ela pra não chora Tem que sentir para saber Eu não amo É minha alma, é minha Eu não amo É minha alma, é minha Eu presidents GARAS Sou toastiratee, papai, apoiar Eu não amo É minha alma, é minha Eu Именно spoilers GARAS Sou toastiratee, papai, apoiar Ela é meu peito estampado, esse pavilhão tão consagrado, motivo de tanta emoção. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, a razão da minha vida, meu coração. É ela, minha escola tão querida, 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 minha escola tão querida, meu coração. Aqui a torcida é jovem, rapaz! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Alô, irmãzinha! Alô, Mariana! Alô, TJ! Vamos cantar, cantar e cantar muito! Epa! Cheguei! Alô, torcida é jovem! Espote, alegria! Adiós! O bicho vai pegar! O bicho vai pegar! O bicho vai pegar! O bicho pegou! O bicho pegou! O bicho pegou! Parar! Pararar, já tá tá... É... Parar! Pararar, já tá tá... Pararar é isso que você tá ganhando! Ai tu tras! Parar aqui, cara! Vá! E aí? E com mais um doceza, entre as noventis, é quando a guerra foi Bota, bebê, no coro, mete a mão, bate o queiro, e toma, urina E com mais um doceza, entre as noventis, é quando a guerra foi Bota, bebê, no coro, mete a mão, queiro, e toma, urina E com mais um doceza, entre as noventis, é quando a guerra foi Bota, bebê, no pau, sempre a dor, a glória do final Corrião, dança, e a espada, e o hotel E com mais um doceza, entre as noventis, é quando a guerra foi A cruzada, quem pega o poção, ele vai na frente, ele vai na frente E com mais um doceza, entre as noventis, é quando a guerra foi E com mais um doceza, entre as noventis, é quando a guerra foi Bota,mag com mais um doceza, entre as noventis, é quando a guerra foi Bota, bebê, no sexoza, entre as noventis, é quando a guerra foi Vem cá de esperança, vem cá sua aliança, dentro de mãos, Espalha os amores, volta na igreja, esse chão, Bate o teu amor, é ser barato, bate o teu amor, é ser barato, É sorrido, é forte, não há não, é muito difícil para deixar, Não faz um porquê, fazer o quê, seu chão, falou assim? Agora, vem cá sua aliança, vem cá sua aliança, outra nessa 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 na sepação Vem cá da minha aliança, vem cá sua aliança, vem cá sua aliança, vem cá sua aliança, É sorrido, é sorrido, é só aliança, vem cá sua aliança, Um sommer de salão Um sommer de Alba Amém. Amém.